Olá, meu nome é Roberto Fernandes, sou candidato a deputado estadual pelo PP, com número 13999. Eu quero agora gravar uma mensagem de apoio a Dilma para a presidente, a Gleise para a governadora do estado do Paraná e ao Ricardo Gomit para a senador do nosso estado. Eu peço voto para esses três porque confio que é necessário, que a mudança que o Lula e a Dilma fizeram e estão fazendo acontecer nesse país precisa continuar. Essa mudança precisa chegar no estado do Paraná. Do jeito que está, está difícil. Nós não temos governo. E a Gleise é a resposta para o que o povo paranaense precisa. E Ricardo Gomit, não precisa nem falar, só por ser contra o Álvaro Dias, já é um bom nome. Mas é um cara que tem toda uma história de luta com a juventude, em favor da mudança para o povo jovem. Então é Ricardo Gomit para a senador. É isso aí. Vamos junto. Muda Paraná. Muda Paraná. Perfeito.